Olá, da Kalexuana veio aqui dar um toque de mil graus pra vocês, hein? Fica ligado que dia 13 de julho vai ter o lançamento de mil graus do meu parceiro Preto Will, com participação do Trap Tour, é isso mesmo, fica ligado. Dia 13 de junho, às 21h45, no canal do Preto Will, lançamento do som, videoclip por K.1 Produções, joystick, é isso mesmo, um som da hora, um som moderno, firmeza, tamo junto, K.1 Produções participando dessa grande obra aí do Rap Nacional, é nós, vamos que vamos!